Olá, daqui a pouco o ministro da saúde Alexandre Padilha vai informar os números atualizados da diabetes no país. O anúncio será feito durante o Fórum Pan-Americano de Ação contra as doenças crônicas não transmissíveis. Voltamos então mais uma vez ao vivo com a repórter Carla Wattier que tem as informações. Carla? Renata, além do programa Saúde Não Tem Preço, que distribui de graça medicamentos para os pacientes que têm diabetes, o governo federal também desenvolve o projeto Academias da Saúde. Para este ano está prevista a construção de mais de duas mil estruturas em todo o país. Eu vou conversar agora com Marcos Franco, que é do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Marcos, bom dia. De que forma os municípios hoje enfrentam a questão do diabetes? Bom dia, Carla, bom dia ouvintes. Os municípios têm feito esse enfrentamento organizando a atenção básica de saúde, buscando os pacientes que têm os sintomas e garantindo acesso a esses pacientes e construindo regionalmente uma busca de organização dos serviços que dê conta ao atendimento de intercorrências dos casos de diabetes. Essa é na perspectiva da atenção. Na perspectiva da promoção, nós temos recebido bastante colaboração do Ministério das Secretarias Estaduais no sentido de desenvolver ações que possam minimizar o surgimento dessa doença, como por exemplo, a Academia da Saúde. E esse é um problema nos municípios? É uma doença que incide mais em idosos, em jovens, em homens e mulheres? Vocês têm esse levantamento? Os municípios têm aprendido que algumas comunidades a incidência da diabetes é mais importante do que em outras. E é preciso estar atento exatamente a esta busca permanente e ativa desses casos de diabetes porque algumas populações que são mais idosas, algumas populações que são mais não tão ativas fisicamente, acabam tendo a oportunidade de desenvolvimento dessa doença com um pouco mais de seriedade. E nós temos buscado muito isso. Em regiões onde existe uma atividade física maior, até pela própria ocupação dessa população, essa incidência da diabetes é menor, mas a gente tem garantido a busca permanente para poder fazer uma atenção suficiente desses pacientes. O senhor é médico sanitarista, quais são as consequências dessa doença quando ela não é tratada? Olha, é muito sério, né? Entre elas nós temos, por exemplo, insuficiência renal, insuficiência vascular, cegueira, perda de membros, perda da capacidade de raciocínio, perda da capacidade de ambulação, de locomoção, de capacidade produtiva. São enormes os danos que podem ser desenvolvidos pela diabetes, né? Eu acho que a nossa responsabilidade, nesse momento, com toda a sociedade, com as nossas famílias e com as empresas, é de garantir que toda a população tenha acesso, garantia de atenção e assistência adequada e, principalmente, que consiga desenvolver ações preventivas, como, por exemplo, não fumar, fazer boas atividades físicas, pelo menos meia hora por semana, né? É importante garantir isso. E o mais importante é ter uma alimentação saudável, né? Livre de gorduras e de açúcares em abundância. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando, Renata, que daqui a pouco os novos dados do diabetes no Brasil vão ser divulgados durante uma entrevista coletiva com a participação do ministro Alexandre Padilha. É com você. Obrigada, Carla. Lembrando, então, que voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.